Ah, meu! A vovó faz o menor brownie do mundo! Não se preocupe, Piu Piu, eu vou fazer um montão de brownies só pra você, assim que eu trocar de roupa. Brownies? Só pra mim? Só pra você! Agora vai brincar com os outros, vai! O que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu morri! Ah, sei lá! O que acha que a gente devia fazer? Já sei! Vamos brincar! É! Que tal a amarelinha? Não! Que tal o chicotinho queimado? Não penso nisso! Que tal o pique-esconde? Pique-esconde, pique-esconde, pique-esconde! Tá comigo! Um, dois, dois e, ah, três, e três e, ah, seis, ah, dois, ah... Olá, amigo! Aqui só tem lugar pra mim e pra pular, ah! Ah, cento e três, ah, um de dois... Caramba! Pronto, seu não, lá vou eu! Ai, que isso, Piu-Piu! Tá certo que você é pequeno, mas mesmo assim tem que tentar se esconder! Ei, peraí! Deixa eu esclarecer! Quer dizer, eu não quis me esconder, porque eu tenho uma ideia bem melhor pra gente brincar do que pique-esconde! Ei, o que acham da gente isso é o Tarpipo? É, essa é uma ótima ideia! Eu tô alando! Eu também! Hum, está muito cheiroso, vovó! Será que eu posso comer um? Pode comer quantos você quiser! Obrigado, vovó! Um de cada vez! Ah, não tá dando certo! A gente tem que decidir quem é o primeiro! Alguém honesto e gentil! Injusto! Eu sou duas dessas coisas! Só um de nós é as três coisas juntas! Piu, Piu! Então, Piu, Piu, o que é? Piu, Piu? E cadê ele? A gente aqui brincando com a pipa do Piu, Piu. E a gente nem percebeu que ele não tá aqui. Bom, pensando bem, eu acho que não temos dado muita atenção a ele. É, e isso só porque ele é menor e mais novinho. Ai, coitadinho. Ai, coitadinho.